Vamos com mais acidente, desta vez entre dois carros, uma colisão frontal, feridos e uma pessoa morta no local. Também estivemos lá, Diogão, juntamente com o Flávio Garci, o acidente aconteceu na Avenida José Bonifácio, após o estádio, entre Cambé e Rolândia, na Estrada Velha, envolvendo dois veículos, um Gol com placas de Rolândia e um Escorte com placas de Cambé. No local morreu o passageiro do Escorte, o Elcio Brandão da Silva, 53 anos, corpo encontrado no banco de trás, ali atrás do banco do motorista, e com ele estava uma mulher, a dona Ivone Fortunato, 37 anos, levada em estado grave para o hospital, a Santa Casa de Cambé também, com risco de morte. No local, no Gol, feridos, Rogério Guedes, Dependes, 22 anos, Rosiane Silva Mota, 26, Nair Fernandes Oliveira, 31, socorridos pelo SEAT e encaminhados à Santa Casa de Cambé, sem risco, apesar de um lá com ferimentos considerados médios. Que pancada, foi de frente ali a pancada, viu, João? 7,28. Estrada velha ali de Rolândia, Cambé, uma estrada escura, não tem um acostamento que facilite a vida do motorista, e o acidente aconteceu, colisão frontal. Estrada velha ali de Rolândia, Cambé, uma estrada escura, não tem um acostamento que facilite a vida do motorista,